Depois de horas e horas e horas e horas e horas jogando bloco fruta Chegou o momento de vermos algo diferente O Battlegrounds de One Punch Man atualizou, mano Ai cara, mano, é sério Eu tô amando o update do Blocks Fruits, mas sério Cara, simplesmente eu passei no último vídeo 4, 4 não, 5 horas seguidas Jogando Blocks Fruits Que bom, 5 horas seguidas é desde quando eu acordei Então mano, eu tô louco, eu não aguento mais ver fruta Servi dos pais Bom, então vamos nessa, porque agora vamos num PVP diferenciado Do Strongest Battlegrounds, que é de One Punch Man E aí guerreiros do Bloco Fruta, sobe Ou lançou um personagem novo, mano, querem ver ele? Quero mesmo Olha aqui Que isso Tá trolando nesse não, nesse não, tô trolando Opa, Tereba, né? Tereba, né? Tereba, né? Ele teve o update Uhul Mandei ele pra onde? Não, é o somalto aqui O Usk, né? Não, Usk não O Usk, né? Usk, né? O Usk, né? Usk sabe, né? Opa! E aí galera, desapareceu? Tentando me acertar Mano, que é o personagem pra quem é dono do servidor privado Ah, yeah Aham Esse aqui só quem é dono do servidor privado consegue usar, mano E deram um update nele Mas, agora falando de personagens sofreram updates Agora tá tipo, diferente Falando de personagens sofreram updates Vocês lembram do carinha do bastão de beisebol? Sim Que ele não tinha todos os ataques? Pois bem Agora tem Preparados pra gente testar Também tem mais um personagem que eu quero testar com vocês Então, bom Vamos um PVP Ver quem sobrevive Bora Ô, o Saitama também teve update Teve mesmo? Olha, esse ataque não tinha antes Assim É, ó Esse ataque aqui, ó Mano, o Tereba toda vez ele confundiu os jogos, véi Esse ataque sempre teve no Saitama Um, dois, três e dali Ele tipo, ele fala Ah, esse ataque nunca teve Mas como assim nunca teve? Ah, porque era dono foral Você falou Ah, mas como assim, Tereba? Como é que corre aqui, hein? Assim, ó Vai tacanagem Assim que corre, ó Toma o que? Eu tô ficando no X Eu tô achando que é o Bloco Escrito aqui Pra atacar os ataques Toma o que? Ih, eu não pego a perda Toma o que? Ué, toma Ué, toma o que? Limpou Acho que esfugou minha camiseta, mano Fora isso, nada mais Vem cá, vem Calma, Neves Sobrou pra cá, pivada Calma o que? Calma, Neves Calma, Neves Vem, vem, vem Calma, Neves O coitado foi ajudar Vem no Tec, com defesa do seu pai, vem Acerte Ué, vai tentar juntar os dois junto de mim? Vem no Taque de Baseball do seu pai, vem Opa Ah, agora é três? Não, é justiça não Não, é três Ah, beleza Eu acho que o Rusca, ele ia... Toma Ele ia... Descumprir uma ordem Toma E o Arlen? Cara, é injustiça, pô Você não acha que é injustiça? Vim dois caras em cima de mim? Você acha que é justo? Não, é três Estava no amigo Ô, mas como é que corre, mesmo? Eu vou te ensinar Não, sério Eu tô que nem um voo aqui Ah, bom É só você, mano Apertar o de correr, velho Tem um botão pra correr Mas só que você vai ter Só que até você aprender Acho que você vai apanhar muito, viu, mano? Ah, sério mesmo Esse soquinho Pra cima de mim Pra cima de mim Neves Pra cima de mim, Neves Só tem um negócio aí Ó, toma Pra cima de mim Opa, quase Pra cima de mim, Neves Eu que tô louco Depois de jogar muito Blocks Street Você acha mesmo que eu vou dar trela pra você, irmão? Vem cá, vem Toma o quê? Afundado Galera Um já foi, tá? Ó, o Tereba correndo de novo Ufa Afundei a cabeça Ele até o chão aqui Quem é o próximo? A Tereba tá correndo ali A Tereba que tá correndo Eu tô vendo, eu tô vendo Eu odeio corredores, Tereba Estou chegando com o meu taco de baseball Posso conhecer o mapa aqui perto de você? Vem cá, vem, Tereba Opa Sem essa de ser velocista pra cá, Capivara Vai pro chão Eu nem tô correndo, velho Eu nem tô correndo Neves, segunda vida Segunda vida? Não, 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 não Bota aqui, Capivara Capivarinha Capivarinha Tá correndo por quê, Capivarinha? Capivara Opa Ah, sério mesmo que você pensou que eu ia cair nessa? Capivara Tá de sacanagem, né? Toma aí Tá de sacanagem, né, Capivara? Cara, esse ataque de baseball é muito bom, velho Opa O que foi, Capivara? O Saitama recebeu o bagulho mesmo Um ataque de... Tô falando O Saitama recebeu um ataque diferente? Caraca, o Tereba tinha razão pela primeira vez? Eu sempre tenho razão, só que ninguém me escuta Tá, então afunda a cabeça aí, vai O meu próximo ataque Quem tá afundando a cabeça pra mim é você No meu próximo ataque E o Olaro também recebeu No meu próximo ataque Esse aqui Ah, os ultimates Pronto Fui Muito sujo Tartidão Mais um foi Vamos lá, Usky Vamos pro verdadeiro PVP, vai Cara, esse cara de baseball é muito da hora, na moral Ele é muito da hora Ele é muito legal, mano Ele é muito legal Ah, mas que merda, sério Era pra meu TP Ah, Sait Garou Ah, favorito, né? Qual foi a op-date desse cara aí? É, os três ele tá um pouco diferente Opa Opa O Tereba foi numa dessas Estou te dando, viu? Só pra avisar Só pra deixar bem claro Usky Opa Tudo bem? Eu não jogo com defesa, percebeu? Sim A minha defesa é o ataque, mano Eu fiz um ataque errado Ah, é, esse ataque é pra ajudar a dash Literalmente Literalmente A minha defesa é o ataque, mano Não Opa 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 Sabe qual é a parte mais legal, Usky? Eu tava guardando isso aqui pra você Ah, não Sempre difícil Vamos ver como é que é o poder dele, Usky Opa Ah, não Ai, não Ai, não Beleza, Usky Você tá me irritando um pouco Ah, esse aqui é um full counter Parece que não é um full counter assim Pegou, hein? Ah, meu parry não contou Peguei um pouco Beleza Oh, meus ataques são nerdos, hein? A última girada, hein? Usky Oh, oh Oh, oh Oh Capotou Bom, galera Eu acho que o cara do taco de baseball Tá bem forte, eu diria Será que tem como eu pegar Opa Oh, eu acho que tem como eu pegar Ultimate Terê mais rápido Querem ver? Claro Pra ver todos os ataques Beleza Mas você vai só usar, né? Tipo, você vai só usar Tá, vou só usar O meu primeiro ataque Posso mostrar em quem? Terepa? Pode ser Meu Deus Quem foi que fez isso? Ah, que foi eu Boa, gênio O meu primeiro é o brutal beatdown É isso aqui Caraca É, é Ele é bem brutal mesmo Aham, não para O meu terceiro é o Hagrid Difference Esse aqui Uau Fatality Caraca Caraca E o meu fatality Ele se chama Death Blue Owl Não deu fatality não, hein? Eu sei É porque o meu fatality Se chama Death Blue Owl E eu tenho que acertar em cheio Eu vou tentar ativar ele E vou te mostrar É esse aqui O meu fatality Eu demoro um pouquinho Toma É o que mais dá dano Ah, eu vou rir, caraca É, esse é o que mais dá dano O que que tá acontecendo aqui? Caraca Ele ficou muito melhor Papo reto Saitama ficou muito melhor Sério Saitama tá OP Você viu o fatality Do Saitama? Eu vi um aqui Apareceu a animação pra você? Aham Eu vi Ficou da hora Ficou da hora Bom E tá forte Deixa eu trocar agora de personagem Galera Chegou a hora de ver o Blade Master É verdade É o Atomic Samurai mesmo Só que ele não tem Ele ainda não tem Nada, tá ligado? Ele não tem tipo Awake Não, tem duas skills Ele usa Bom, a Katana Que é da Atomic Samurai É isso Você tá dele também? Não, eu tô de Da Dream Ninja Ah, de Sonic Querem ver os ataques? Mostrem Ataque número 1 Caraca Olha os cortes E ataque número 2 Merda É É, tá bom Vai ser bom pra combo Quando atualizar Tiver todos os ataques Tem uma batalha então? Bora, bora Sem Awakening Tá? Vou remover de todo mundo É, claro Eu tô vendo aqui Que agora vai ter a minha vingança Remover de todo mundo Vai, vamos lá 1, 2, 3 E Dá Você vai ter essa vingança? É, eu dou Dane Player, hein Você não tá achando Tereba? Procura lá, mano Quer atrapalhar o nosso X1 Dos Kree aqui? Vou atrapalhar O Usk nunca faria isso Aqui eu atrapalho Ah, bom, Neves Não acertei nada E tu ainda aqui Por conta do Tereba Tá se escondendo O Usk tá atrapalhando O Usk tá atrapalhando Não tá nada Ah, achei também Achei o Tereba também Caraca, olha ali atrás Caraca, Neves Você não vai acertar nada, mano Acertei um, véi Você acertou um aonde, mano? Nossa, tá vivo ainda Eu tenho muita vida Você não sabe ver quantas vidas Você tem, não, mano? Não Peguei! Ah, esse ataque é muito ruim Pra acertar, mano Esse aqui é mais legal O Usk tá me fofinando, véi Foi, Neves Eu morri? Dormiu, né? Ah, ele correu E ele correu E ele correu E ele correu Ele é muito medroso Você não gosta de corredores? Ele correu Ele correu Eu vou atrás dele Não correu nada Eu não corri Eu tô aqui atrás da árvore Vendo, véi Então, beleza Termina o PVP de vocês E eu tô nem batalhando Eu não tô nem batalhando Eu não tô nem batalhando Eu tô olhando só Vai lá Eu tô olhando só A vida toda A vida toda que arrancou de você Foi o Usk, mano Não foi nem... Mano, quem é que você vinha me atacar? Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo como você é? Aí depois que eu te ataco Eu tô chorando Vai, vamos lá, Usk Vamos um PVP de homens aqui De espadas De capivaras De capivaras não Você não merece estar no meio de nós não Tá bom, então de capivaras, bora Ele vai chorar de novo Se você matar ele Não, ele vai focar em mim Já começou a chorar já, mano Olha isso Ninguém tá te focando, mano Você tava no chão Você tava no chão Ninguém tá te focando Oxi Aí não, né? Ah, foi e voltou Que droga Essa merda Esse Atomic Samurai Ele é legal Mas o problema é que só tem dois ataques, mano Ele é muito massa Mas quando ele tiver mais ataques Eu acho que ele vai ser bem melhor Pronto Boa Calma, deixa eu pegar esse aqui Sério? Agora eu trafoca em mim, né? Daí trepa Você não fala nada assim, né? Ué, isso que dá, você Ficar fazendo dois V1 nos outros Ah, sabe? O Lune nele é aproveitador Ele deixa um V1 Mas Mas você vem no dois V1 mesmo Uma sujeira, seu porco Cara, eu só queria ter a Awakening Se eu tivesse a Awakening Eu ia totalmente sem medo Pessoal, juro por Deus Tomei um soco de graça aqui Vai ficar correndo o Uski Eu vou, né? 2x1 Eu odeio corredores Então eu peguei Eu vou muito É o que, Tereba? Eu vou muito Você me elogiando, mano É óbvio, velho É você que é o mais sujo O Tereba me elogiando, mano Isso foi inédito pra mim Cara, se tivesse a Awakening Estava muito na merda Betfinei, Tereba Betfinei, Tereba Estava muito na merda Se tivesse a Awakening Ah, tá Eu me tomei um amigo Pra eu bater nele Tá cercado Tá no final do mapa Tá cercado Peguei Pegamos 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 Agora vai Tereba Seu culo, hein Eu me chamo do que? Tá, eu não importo, campeões O verdadeiro campeão É os amigos que fazem no caminho Beleza, então eu vou deixar você ganhar Pode ser? Ah, não Vamos tirar pra ver pra normal Nossa senhora Não, ele dá muito dano Pode ter pouco ataque Mas dá muito dano Ele tem pouco ataque Mas o ataque tem que dá muito dano Exatamente O único problema é que ele não tem a Awakening, tá vendo? Tipo, ele só tem dois ataques Só esse e aquele outro que eu usei Esse aí é mais uma defesa Não É o que eu bato no chão Tipo, meio que te acerto Porque ele é O outro é como se fosse uma defesa minha Ele é como se fosse uma defesa Entendeu? Eu uso ele como defesa Eu não posso usar ele como ataque Se eu estiver completo vai ser bom Sim, quando estiver completo O Atomic Samurai vai ser muito forte Entendeu? Me ferrei Morri Ele funciona como uma defesa Aham Ah, uma cerebra Seu pato Boa, né? Jogou bastante Jogou bem, nós dois Cara Eu fui o melhor Oh, será que o... O Feiticeiro Jujutsu Teve também update Pra ele ter Awakening? A gente vai só de Awakening agora Eita, peguei mesmo Agora eu tenho a massa, cara Você me amassa? Vem cá Você não ganha de mim com o que eu tô não, mano Você não ganha de mim com o que eu tô não, Alex Ah, você tá com isso, é? Você não ganha de mim com isso aqui não, mano Ninguém ganha de mim com isso aqui É impossível Não, eu ganho Eu tô de Saitama Eu tô de Saitama Quer tentar um soco super sério na minha cara pra ver se pega? Quero Então vai lá, tenta aí, eu deixo, pô Ah, já tô vendo Vamos ver Esse Passou reto Agora o soco que eu matei o Uschi Aham Teste ele Tô tentando aqui, véi É que esse eu infelio Fica parado, fica parado, fica parado Pegou nofo Aham Você tá dando um soco sério em mim? É Nessa velocidade Tenho nada de dano Não, você nem acertou ainda? Pô, aqui pra mim é pra aparecer que eu acertou É? Porque você ainda tá dando um soco Vai vim Caraca Tá vindo Meio demorado Capara vai vindo Tá quase lá Tá armando pra dar um soco Ih Tá chegando, hein Tá chegando Ai, ai, ai Tá chegando Não tem como acertar, mano Impossível Você não consegue acertar Vai tentar de novo? Tá, eu vou pra longe Pra você conseguir dar seu soco Era isso? Era nada Ele é muito Ele é muito roubado Não tem o que passa, né Mano, é que você tá muito leve Tenta dar um soco em mim Tenta dar um soco em mim Tô tentando O que bugou? O que bugou? Olha lá Olha lá Eu tô agachado pra você também? Tá Que bizarro Ó o movimento Caraca, é surreal, mano É surreal Mas teve update mesmo nele Tipo, isso aqui é uma update O roxo O roxo O azul Queima barrado, eu acho Eu acho O roxo Queima barrado, eu acho